Salve, salve, rapaziada, DJ Ruivo, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Hoje é um dia especial, né, que Deus reservou. Tô recebendo o Sidney, que veio diretamente de Floripa, né, da Ilha da Magia. É, isso aí é. Eu, ó, já gostava de Floripa, que eu conheci lá, né, fichou ali perto também de Tubarão, né, que é ali tudo perto, né. E... é Havaí o teu time lá, não? É, eu não tô esperando nenhum de lá. Mas tu conhece o Havaí? Conheço. Do time do Wesley? É, isso aí. É, então tá bom, ó. Tamo recebendo o Sidney, que é uma pessoa especial. Eu recebo muitas mensagens no Instagram, no Facebook. Infelizmente não dá pra responder, mesmo com a minha equipe de assessoria, que é muito séria. A gente não acaba respondendo todos, não porque a gente não quer, quer muita gente. Mas Deus abençoou, porque a Dona Vani conseguiu ler a mensagem, passou pra mim. E eu fiquei emocionado com a história de vida desse MC aqui, Sidney, que tem um sonho. Ele é especial, né, você é deficiente, né, Sidney? É, sou deficiente. Você não tem vergonha de falar, porque isso daí... Não, não tem vergonha de falar, não. O Rodrigo, você mandou, ele até postou no Instagram. Ah, o Rodrigo, se tu estiver vendo isso aí, abraço. De novo, tá? De novo. Você é fã da GR6? Oh, desde que eu comecei a estudar a primeira música de MC Perlin. Dom, 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 dom. Eu tava aqui no palha, escutando aquele sonho. Que legal. Dom, 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 dom. Que mais MC que você gosta? Linguê do Cacheta, Boy do Charmes, né, hoje em dia eu estou na GR6. MC Kevin, MC Livinho, eu sou fã demais. Que legal, que legal. Que desmaldo. Eu acredito no chuveiro, eu fico levando a base. Cara, ele veio sozinho de Floripa. Seus pais sabem que você tá aqui? Sabe. Todo mundo, tua família sabe. Sabe. Legal. A gente vai até fazer essa entrevista mais curta, porque daqui a pouquinho a gente tem que começar a gravar que ele tá com o ônibus marcado 9 horas. Vou te deixar lá na rodoviária, hein? Vou te deixar lá pra tu pegar o busão pra ir embora, de volta pra Floripa, hein? Ó, eu fiz ele vir de Floripa pra presentear ele com a produção. O sonho dele era produzir uma música comigo, conhecer o estúdio. Tá feliz agora de conhecer o estúdio, mano? Demais, eu tô apaixonado. Não precisa chorar, calma, não precisa chorar. Tem que ficar forte. 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 Mas tá feliz? Demais. Legal? Legal, velho. Legal. Quanto tempo você já escuta os meus trampos aí do G. Rui? 2011. 2011. Desde 2011 esse cara manda mensagem pra mim. Você acredita, rapaziada? E ele parou um tempo, voltou e agora veio aí. Tô presenteando ele com a produção. Vai gravar duas músicas, né? Duas músicas. Já tá pronta as músicas? Já tá aqui na cabeça. Entendi, em casa com a batida. Ah, eu só botei em prática ali na gravação. Certinho, papo. Você ensaiou em casa? Ensaii em casa. Com a batida. Aí gravou a batida entre a manhã, eu saí. Não dá nada. Saí. E agora tá lá, tô apenado pra lá. Estralar. Tu consegue ficar em pé pra cantar? Consegue. Você viu andando, né? Você consegue de boa? Fazer um webclipe? Vou te dar um webclipe. Vou fazer um webclipe. Em pé assim, ó. Tem gente que é um dia, não. Entendi. Sou deficiente mesmo. Mas tu é feliz, né, mano? Deus tá te dando força toda... Todo dia. Todo dia. Todo dia me dá força. Isso é muito bonito. Ó, gente. Eu já gravei um deficiente visual, cadeirante. Mas, ó. Um deficiente que veio de Floripa sozinho a primeira vez. Esse aqui é forte, hein? Esse mano aqui é mais forte que muita gente aí, hein, cara? Olha, ele veio sozinho. Eu não acreditei. Eu falei, mano, esse brother veio sozinho. Caramba, você pegou mais 12 horas de viagem pra chegar aqui. Peguei. Legal, cara. Eu só pensava em chegar aqui e gravar. Eu te conheci. Principalmente, eu te conheci. Porque... Obrigado, irmão. Eu sou fã da LG 6, não me lembro de nitaína. Eu te acompanhei também no programa do Gugu. Não. No SBT, no Raul Gil. SBT, Raul Gil. Eu vi... Eu vi do... Você me viu no Raul Gil. Com o Lelê, JP, o Davi, Jay Samuka. A galera. Que legal. Legal, irmão. Muito legal, cara. Eu espero que você não esqueça desse dia. Pra mim, eu não vou esquecer. Mais um marco na minha carreira como produtor musical. Porque aqui a gente não faz excepções de pessoas. A gente grava pessoas famosas que estão começando. E os sonhadores como você. Entendeu? Muitos DJs recusaram gravar ele, tá, gente? Muitos DJs. Eu não vou recusar. A gente não pode ter preconceito com as pessoas. A gente faz música sem pretensão de sucesso. As que fizeram sucesso legal, amém. A música é pro universo. Você ajudar a realizar sonhos, tá aí, ó. E aqui eu tô em nome da GR6 também, tá? Porque tem muita produtora que fecha a porta, não atende. Aqui te recebe várias coisas. Mas eu não gosto de passar pra frente as coisas que acontecem, o lado errado das coisas que acontecem aí na música. Não digo só no funk. Mas eu aqui, irmão, não tenho preconceito, não. Tô presenteando o menino aqui com a música aqui, certo? Vou com o Web Clip. Vamos lançar nas plataformas. Vamos realizar o sonho dele. Independente de qualquer coisa. Né, irmão? Vamos tá fazendo trampo, certo? Vamos fazer trampo, vamos botar e foda a modinha. Não precisa citar o nome de DJ nenhum que fechou a porta pra você. Não precisa citar, mas dá pra que... Não vou citar a minha boca falando de quem não quis fortalecer. Te desprezou. Mas, mano, na mão de Deus, vamos pra cima. Só que tu tem umas pessoas especiais aí pra agradecer. Que tu falou pra mim. Rui, posso falar, pai? Tem que falar, irmão. Vou até sentar, vou até sentar. Então, senta aí. Seguinte, eu queria agradecer, primeiramente, a família. Meu pai, Sidney Lourenço. Qual o nome do seu pai? Sidney Lourenço de Souza. Ah, Sidney. Tem Souza, igual eu. Seu Sidney, parabéns pelo filho. Parabéns pela família. Vocês são pessoas vitoriosas. Tô aqui, ó, presenteando o menino com a música aqui. Certo? Ele merece. E quero fazer todo o trabalho pra poder estar fazendo um... Realizando o sonho dele, tá? A minha parte de coração, meu presente tá aí. Que não é um presente nem do Ruivo, não. É um presente de Deus, que o menino merece. Entendeu? Tá aí minha contribuição com uma pessoa batalhadora e vencedora como o Sidney aí, que é deficiente. Trabalha no McDonald's? Trabalha no McDonald's. Agora eu fiquei mais fã do McDonald's. No Piramá e agora trabalha no Florelipa Shopping. Eu tô afastado. Por causa do Covid-19. Ah, tá afastado por causa do Covid. E também porque eu sou do grupo de risco. Mas não é porque eu sou do grupo de risco, eu deixei de vir gravar. Ah, mas é que tá. Aqui tem álcool gel. Tá vendo? Tá o negócio lá. Vamos lá passar álcool gel, peraí. Filma lá. Filma ele passando álcool gel lá. Tem um álcool gel forte ali. Ó o álcool gel aí, ó. Aqui ó. Vou dar um espaço pra cima, olha aqui ó. Ó, não vem luz de dentro aqui ó. Entendeu? Ó, a gente tá indo aqui. Deu um cheque e acabou. É assim, filma. Vamos prevenir o Covid aqui. Não é brincadeira não. Qual que é a sua quebrada lá? O seu bairro lá na... Eu dei duas quebradas. É só a raiz lá. Pode crer. Duas quebradas. A minha quebrada raiz é a ponta das canas da hora praia bonita. De tomar banho, de pegar o sol da hora. Cheio de surfista. Tem cheio de praia lá. A ponta das canas praia, 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 praia. Tá cheio de praia bonita. E agora eu moro no Estreito. Certo. Desembargador de Costa, 734. Canta um pedaço da música pra galera conhecer tua música agora aí. Vamos lá. Só um pedacinho. Vamos lá. Chegando naquele pequeno estudo tenebroso. Que fique até no pulso, olho brego no pescoço. Eu tô sempre bem trajado. E a mãe da Lila Costa, com cano de 10 mil, a novinha é gente. Olha, já cantou no tempo. Tem muito cara que canta mais afinado, canta, é normal e não canta no tempo. Eu posso provar. Já cantou no tempo. Já cantou no beat aqui. Eu fiz o beat na hora, vocês viram. Cantou no tempo. Vamos fazer milagre porque esse moleque aqui é vitorioso. É mais que vitorioso, cara. Tô muito feliz. Pra você que tem um sonho aí, ó. Esse aqui é exemplo, tá? Saiu mais de 12 horas de viagem lá de Floripa sozinho. Pegou chuva, pegou sol. Veio realizar o sonho dele aqui no estúdio. E eu não vou fechar a porta pra ninguém. Aqui a gente abre as portas pros vitoriosos. Pras pessoas boas, humildes de coração. Entendeu? Não sou exemplo pra nada. Só que muitos falam do DJ Ruivo aí. Gostam de falar do Rodrigo. Gostam de falar da GR6. Eu falo aqui o nome da GR6 por quê? Porque lá eu vejo que tem pessoas vitoriosas dentro da GR6. Como o Vitão, o Gugu, o Rodrigo. São pessoas que ao longo do tempo, eu mesmo fui enxergando a pessoa que eles são. Então tem muita gente que por aí gosta de falar. Então, continuando aqui. Até descarregou a câmera. Ó. O meu amigo Arnaldo Sacomani, meu padrinho que Deus o tenha, falava também. As pessoas falavam dele, não sei o quê. Mano, o ser humano gosta de falar, né? A língua é o chicote do corpo. Mas tô nem aí. Deixa as pessoas falarem de você. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Já dizia o nosso poeta chorão. Então, antes de você abrir a boca pra falar da GR6, do DJ Ruivo, das pessoas que trabalham há muito tempo, seriamente, no funk. Olhe pra sua vida, pô. Pare de olhar pro campo do vizinho. Tenta fazer uma caridade. Tenta ajudar o próximo. Entendeu? Ninguém conhece a gente por inteiro pra ficar podendo julgar nós. Né? Ninguém conhece a gente por inteiro. Eu também sou falho, sou errante, sou fraco, sou humano. Entendeu? Mas a gente tenta se espelhar nas coisas de Deus, no que Deus deixou para nós. Então, esse recado é pra você. Tá bom? Então, respeita a GR6, respeita o DJ Ruivo, respeita quem é o funk há muito tempo. São mais de 25 anos, entendeu, irmão? A gente construiu família pelo funk. Entendeu? Amigos pelo funk. Tá? Eu perdi um amigo muito querido, né? Com a Covid-19. Você deve ter perdido algum amigo também. A pandemia veio pra nos ensinar, pra gente mudar, se transformar. Vamos transformar. Parar de julgar os outros. Entendeu, irmão? A gente pode até julgar música, mas a gente não julga pessoas. A não ser que você realmente tenha a verdade. E a verdade, ninguém tem a verdade. A verdade que nós temos que nos unir, trabalharmos. Esquece o passado, se de repente eu te magoei, se de repente eu não sei o que, ah, uivo, não sei o que. Irmão, o que importa é o presente. Se Deus tá te abençoando, é porque você é merecedor. Entendeu? Quem pode nos julgar é Deus. Se você tem o que você tem hoje, é porque Deus falou, ele merece. Entendeu? Então, a GR6, ela é merecedora de estar onde está. Os artistas que estão lá, outros que estão saindo, tudo muda. Entendeu? Mas a GR6 tá ali porque ela é merecedora onde está. Então, em nome da GR6, eu tô aqui, ó, presenteando esse brother aqui, em nome do DJ Ruivo, tá? Realização de um sonho. E você, DJ, que desprezou esse menino aqui, ó, ele é ser humano, hein? Ele é ser humano. Dê valor pras coisas simples da vida. Certo, meu parceiro? Mesmo mesmo, papo reto do DJ Ruivo. O DJ Ruivo é isso mesmo. Aí, ó, agora eu vou falar o seguinte. Para aquelas que estão achando que deficiente é doente, não é doente. É só uma pessoa que nasce com o corpo, mais nada. A gente tá aqui pra evoluir o espírito. O que importa, o teu espírito é maior que o seu corpo, parceiro. A nossa missão aqui é tentar fazer melhor o que a gente não conseguiu fazer na vida passada. Exatamente. Nosso corpo é só um veículo para evoluir o nosso espírito. É só um veículo. Nosso corpo é só um veículo para evoluir o nosso espírito. Correto, meu parceiro? Ó, porra, é isso mesmo. Eu tô aqui pra te ajudar. Não tô aqui pra pagar simpatia, não tô aqui pra inventar história. Tô aqui pra te ajudar. Vou te ajudar, vou te dar direção vocal. Vou fazer igual que eu faço com qualquer um. Você, pra mim, é igual aos outros. E se marcar, pra mim, você é até melhor. Porque você é especial. E Deus manda as pessoas especiais pra quem é especial. Entendeu, irmão? Então, pra mim já marcou, já é um marco na minha carreira. Certo? Prazerzão, você tá vindo aí, tá realizando o seu sonho. Obrigado por você acompanhar meu trabalho há muito tempo. Eu sou muito grato, porque eu sinto que é do teu coração. Todas as palavras que você falou aqui e no Histories também. No J. Rui. Certo? Então, pra mim, já valeu. Tá ligado, Sidney? Tô ligado. Entendeu? Ah, Guilherme, eu vou falar mais uma coisa. Eu estudei numa escola pré-deficiente. Aprendi lá a ter humildade. Que a humildade, a pessoa ter humildade não é nada. É um lixo. Desculpa, mas a palavra é dói. A gente doer pra o pessoal poder... Imagina quantas vezes esse moleque deve ter sido discriminado, desprezado. A gente que tem tatuagem, é do funk, já é discriminado, imagine ele, né? É o brasileiro, é o Brasil, né? O Brasil é o país que mais discrimina as pessoas, né? É o país que tem mais preconceito. Mas, a gente ora. Vamos orar. Agradecer a Deus. E transforma. Vamos ter menos preconceito. Entendeu? Vamos ter menos preconceito. Preconceito não é legal. Tá bom? Não é legal. Então, você que discriminou o trampo do brother, discriminou o cara aí, porque é um sonho. Entendeu? Estamos aí realizando. Obrigado a todo mundo aí. Que Deus abençoe a vocês. E é daquele jeito. Certo, Sidney? Valeu pelo presente, pela produção que tu me deu. Eu nunca mais vou esquecer. É um presente de coração que eu tô te dando, irmão. Pode ter certeza. É de coração. Não é pra mídia, não. É de coração. Eu não vou esquecer mais. A minha mídia aqui é na internet. Eu já tenho ela. Eu tô dando de coração. Vai marcar pra mim. Vai marcar minha vida. Porque, a data que eu queria entrar na GR6, isso pra mim já tá bom. Tão aqui representando ela. Tão aqui representando ela. E qualquer dia eu vou te levar lá na GR6 pra você conhecer. Oba, tô indo. Bora lá, filho. Tá marcado. Encontro marcado, hein? Tô marcado. Aguardem nas plataformas digitais o guerreiro, o guerreiro, a Fênix, MC Sidney. Sidney, MC Sidney, DJ Ruivo, certo? Certo. A parceria tá atrelada. É nóis. Pô, fudeu, modinha. Pô.